O assunto deste bloco é o possível aumento da passagem de transporte urbano aqui de Santa Maria. A Secretaria de Mobilidade Urbana já está analisando as planilhas e nos próximos dias devem divulgar o novo valor da passagem do transporte urbano aqui da cidade. Eu recebo ao vivo neste bloco o presidente da Associação dos Transportadores Urbanos aqui de Santa Maria, Luiz Fernando Maffini. Agradeço por ter atendido o nosso chamado aqui. Tudo bem, Maffini? Boa tarde, boa tarde ao telespectador. Nós sempre estamos à disposição de vocês para esclarecimentos, trocar ideias, também ouvir as opiniões de quem nos ouve, de quem é telespectador, no sentido sempre de melhorar o nosso serviço. Então agradecemos a oportunidade, Rodrigo, de estarmos aqui contigo falando no setor que é tão importante para Santa Maria e para a sociedade. Pois é, e você aí de casa, se tem alguma pergunta, alguma dúvida e quer saber melhor o porquê desse aumento, pode entrar em contato com a nossa equipe de jornalismo. Nosso telefone é o 3028 3045. Vamos começar então conversando aqui com o Luiz Fernando Maffini, presidente da ATU. Há um ano atrás, em fevereiro de 2015, o valor subiu para R$2,90 e hoje é pedido aí uma nova revisão das planilhas, mas a ATU não sugeriu aí um valor, né, presidente? Como é que foi? Nós não sugerimos valores nominais e nem o percentual, Rodrigo. Isso já é a forma de que a ATU tem agido, tem encaminhado os pedidos de revisão da planilha tarifária. É o que nós solicitamos todos os anos, porque a lei federal, ela diz isso, né, e ela estabelece essa regra. Anualmente, todos os anos, então, há necessidade e a obrigatoriedade da revisão da planilha tarifária. Por que o mês de janeiro e por que o reajuste no mês de fevereiro, né? Essa revisão anual, ela ficou estabelecida nesse mês, de janeiro, mês de fevereiro, em função do quê? Do reajuste do salário dos trabalhadores. Então, um dos componentes da planilha de custos que tem um percentual e um peso significativo são os salários e os encargos, os encargos sociais que estão em cima dessa folha de pagamento e que tem um peso realmente enorme, fantástico, em cima da planilha tarifária. Então, o mês de janeiro, por obrigação do município, em função de uma lei federal, esse mesmo mês da revisão da planilha. Então, nós esperamos que a Secretaria de Mobilidade, ela possa efetuar esse cálculo da forma mais rápida possível, digamos assim. Não estamos coagindo e nem impondo ao secretário, mas nós esperamos que o secretário consiga elaborar, fazer a revisão o quanto antes, no sentido de que possa, então, dizer qual é o percentual de reajuste para a tarifa do transporte urbano. Por que nós dissemos o reajuste? Porque nós estamos acompanhando uma inflação enorme, o governo perdeu o controle sobre o preço dos insumos, o petróleo, o combustível, sobe do dia para a noite, da noite para o dia, não tem mais horários, para aumentar o combustível, que é um grande peso, reflete também na planilha tarifária. E por que também dá a revisão da planilha? Porque nós não temos um índice que possa dizer que o setor de transportes tem um indexador. Então, como não existe um indexador para o serviço de transporte de passageiros, há necessidade, então, da revisão da planilha. Se nós tivéssemos um indexador, como todos os outros que medem a inflação, se tivéssemos para a tarifa, não era necessário nem fazermos um cálculo tarifário. Como isso não existe, há necessidade, então, da revisão da planilha. E é como eu falei antes, precisamos que a Prefeitura, a Secretaria de Mobilidade, tenha agilidade nesse sentido. Hoje, os R$ 2,90, então, não estão sendo possíveis para arcar com todos esses custos. Na verdade, a última planilha, em fevereiro de 2015, ela já acusou uma tarifa de R$ 2,93. E a Prefeitura Municipal arredondou e arredondou o valor para baixo. Então, nós já iniciamos e começamos com uma nova tarifa de R$ 2,90 em 2015, com uma defasagem de R$ 0,03. Então, esse cálculo do custo, ele tem que iniciar sobre R$ 2,93, não sobre R$ 2,90. Isso também indica um reajuste na tarifa, tem função da defasagem em relação ao último reajuste. Então, voltando para finalizar a questão da tarifa e a necessidade dessa tarifa. Anteriormente, nós conversamos e a nossa atividade, ela é uma atividade comercial. Então, como todos os segmentos, o comércio, a indústria, a prestação de serviço, que é o nosso caso, que é uma atividade comercial também, existe a necessidade da revisão da planilha, então, colocando ou decretando um novo valor para que possamos cumprir com as nossas obrigações. Salários, encargos, toda a questão de manutenção, veículos também, investimentos. Como não existe outra fonte de receita, a tarifa, infelizmente, é o caminho. Pois é, esse é um assunto que divide muito a opinião dos santamarienses. E a nossa equipe foi às ruas hoje cedo para conferir e saber o que a população vem pensando sobre esse possível aumento da passagem de ônibus aqui em Santa Maria. Vamos conferir. Vai para R$ 3,20. Sim, mas aí, quanto? Quatro passagens? Muito, né? Tudo é uma consequência, né? Aumentou os impostos e ICMS, né? Tudo é uma roda que gira junto, né? Então, os empresários, qualquer um de nós, se tivesse qualquer empresa, se obrigaria a aumentar também alguma coisa, né? Para poder sustentar o funcionário, né? Então, tudo gira em torno de como funciona, né? Bom, eu sou contra esse aumento porque eu acho que o dinheiro investido nos ônibus é muito pouco. Então, a qualidade da infraestrutura do ônibus, eu acho pouco pelo preço que ele custa. O preço da passagem cada vez aumentando mais e parece que a gente não tem um retorno na qualidade. Bom, eu acho que a passagem deve ser aumentada conforme as coisas vão andando. Como tudo aumenta, as coisas devem ser aumentadas também. Eu acho, assim, que não teria necessidade de realmente aumento de passagem agora, né? Até porque com essa crise que nós estamos, nós que trabalhamos pelo salário mínimo, não tem condições, nós vamos trabalhar só para pagar passagem. Está aí, então, a opinião, né, de alguns santamarienses, opiniões bastante divididas, né, Maffini, alguns concordando, outros discordando. É um assunto bastante polêmico também, né? É um assunto extremamente polêmico, não é só em Santa Maria, mas em vários estados do Brasil. O porquê disso? Não existe um subsídio para que a tarifa possa ter um valor menor. A tarifa, ela poderia ser menor? Pode. Nós também não temos essa intenção de, sistematicamente, aumentar a tarifa. Não é esse o objetivo. O nosso objetivo é trabalhar, é uma atividade comercial que precisa ser remunerada. O governo federal sempre anunciou com a subsídio, desonerar os encargos, mas isso, na prática, não acontece. E o usuário, ele não sente, né, muitas vezes, o porquê do reajuste. Ele, ah, a tarifa era R$ 2,90, ela vai a valor X, que nós respeitamos o que a telespectadora disse, mas nós entendemos que não é possível dizer a tarifa é R$ 3,20. Quem vai dizer isso é a planilha. Esse cálculo é que vai nos dizer qual é a tarifa. Caxias do Sul é R$ 3,40, mesmo característica de Santa Maria. Como não existe subsídio e todo o custo, ele está por conta de quem utiliza o transporte coletivo, mais disso, as gratuidades, além disso, gratuidades, o estudante também paga 50% do valor da tarifa. Quem paga a tarifa de R$ 2,90, acaba pagando toda essa conta. E hoje é oneroso para quem subsidia, que, na verdade, quem anda no ônibus pagando R$ 2,90, ele está subsidiando a quem? Quem não paga a tarifa, que é uma gratuidade, eu acho que nós vamos falar no outro bloco, é significativo o número de gratuidades e também o estudante, que Santa Maria é uma cidade estudantil, que acaba pagando 50% do valor da tarifa e isso, essa diferença toda. Gratuidade é metade da passagem, quem paga a tarifa integral está pagando a conta. Pois é, esse também seria um dos fatores para a revisão dessa planilha. É mais um fator, digamos, tirando o aspecto econômico, aspecto financeiro, mas o que influencia nesse cálculo é o número de passageiros transportados, transportados e pagantes do serviço. E nós temos a cada ano a redução do número de pagantes. A Prefeitura Municipal, ela criou a passagem integrada, que também é um fator que vai pesar, vai significar para esse cálculo. E nós já estamos hoje, nós já temos os dados estatísticos, nós já temos as informações, hoje no sistema 170 mil integrações estão sendo utilizadas. O que significa isso? Menor número de pagantes. Então nós temos o passe livre, perdão, nós temos a passagem integrada, custo zero, a gratuidade e o estudante pagando 50%. Não é justo para o usuário, não é. Fórmula para isso, dependemos do governo federal. Teve um jovem ali que comentou sobre a conservação dos veículos. No último aumento foi falado também em colocar ar-condicionado nos ônibus e hoje poucos veículos aqui em Santa Maria têm essa ferramenta do ar-condicionado. Com esse possível aumento ocorrendo, como é que fica a manutenção e a conservação desses veículos? São duas situações, né? Muitas vezes nós não sentimos, e quem está na prática, quem está operando, muitas vezes nós não estamos nos comunicando e mostrando o porquê dessa situação. Então também é um espaço que a gente está recebendo e agradecemos por isso. O ar-condicionado. Existe um percentual determinado pela prefeitura. O que o ar-condicionado nos impõe ou nos leva? Há dois aspectos. O primeiro, custo. O usuário quer pagar mais por esse serviço? Essa é a primeira pergunta. Se o usuário quer pagar a mais por esse serviço, isso implica num cálculo tarifário. Questões técnicas, operacionais. Se nós não tivermos um sistema funcionando, o ar-condicionado também não vai funcionar. Por quê? Se nós estivermos saindo de um bairro com paradas de ônibus que nós temos hoje, de 100, 100 metros, um ônibus abre a porta, para, fecha a outra porta. Na próxima parada, faz o embarque e o desembarque. O ar-condicionado não vai funcionar. Então nós vamos ter uma avaliação por parte do usuário. Nós pagamos a mais pelo serviço, o serviço pode não funcionar. Poderá não funcionar. Por quê? Nós precisamos, para ter eficiência e eficácia no serviço e o ar-condicionado funcionando mesmo, linhas diretas, semidiretas e a redução do número de paradas. Então nós precisamos ter um sistema funcionando, aonde nós podemos contemplar essas variáveis hoje, que têm um peso muito importante na decisão da implantação em toda a frota. Por isso a prefeitura já estabeleceu que um valor percentual da frota deve ter o ar-condicionado. Mas volto a frisar essas questões. Dois aspectos. Um, o usuário quer pagar para o serviço, reflete na tarifa. O outro, tecnicamente nós precisamos de que o sistema, o equipamento, o aparelho, funcione de forma que possa trazer o benefício, o bem-estar para o usuário. Hoje, com paradas de 100 e 100 metros, sem linhas diretas, semidiretas, com certeza não vai funcionar. E aí, novamente, nós vamos sofrer a pressão, a crítica. Por quê? Porque não vai o entendimento, não há entendimento de como esse equipamento tem que funcionar. Obrigado por esse espaço que a gente está recebendo para dizer como funciona o ar-condicionado. Pois é, e outro serviço que já é uma novidade, o pessoal já está conhecendo, é a biometria facial. Como é que vai funcionar? A biometria facial é uma imposição, digamos assim, é um decreto do município de Santa Maria. Acredito eu que no Brasil são poucas cidades hoje, podemos afirmar isso. No Rio Grande do Sul, Santa Maria é pioneira. Estamos implantando a biometria, o reconhecimento facial. O porquê que a prefeitura exigiu das empresas, então, criarmos todo um sistema, avaliar, para que ela possa, então, avaliar o número de gratuidades. O que que acontece? Estamos agora na fase de fazermos o cartão para os idosos. Também é um momento de nós convocarmos aqueles usuários que têm mais de 65 anos, que possam, então, ir à sede da ATU e fazer o seu cartão. É uma obrigatoriedade hoje, em função da legislação, e o objetivo da biometria é nós sabermos realmente quantos usuários estão no sistema, utilizam o sistema e não estão pagando a tarifa. Por quê? Porque quanto maior o número de pagantes, menor vai ser o custo ou menor vai ser a tarifa. Então, nós estamos já na letra do S até o Z, e até estamos, nesse momento, solicitando que aquele usuário que tem 65 anos, que ainda não fez o seu cartão, possa ir, então, na ATU e fazer o seu cartão e ter um benefício e usufruir desse benefício, que é a gratuidade. A partir de março desse ano, todo usuário com 65 anos, ele tem o direito de não pagar a passagem. Agora, no Brasil, todo direito também remete a um dever. Então, o dever é utilizar o ônibus, passar a roleta, utilizando o seu cartão e sendo reconhecido, então, pelo equipamento. O objetivo desse sistema é reconhecer o número de gratuidades e o número de estudantes que utilizam o sistema, que é onde nós temos o ônibus e o peso para quem paga a tarifa de R$2,90 e para a próxima tarifa também, que será reajustada agora em fevereiro. Pois é, são assuntos e questionamentos importantes e também necessários de serem esclarecidos aí para a nossa comunidade, o pessoal que acompanha diariamente aqui a TV Santa Maria, o canal 19 da NET. Nos próximos dias, então, deve ser divulgado aí esse novo valor e a resposta final fica com o prefeito Cesar Schirmer, né, Maffini? A resposta final, na verdade, depois desse cálculo efetuado pela Secretaria da Imobilidade, esse cálculo é encaminhado ao Conselho Municipal de Transportes, onde 17 entidades, então a sociedade está representada nesse conselho através de 17 entidades que vão decidir, né, ou pelo encaminhamento de uma nova tarifa e então o prefeito, com base na planilha, ouvindo o conselho, vai decidir qual é o reajuste, qual é o percentual e etc. Pois é, nós aqui da TV Santa Maria continuamos acompanhando até o final todos esses assuntos referentes ao possível aumento da passagem de ônibus aqui em Santa Maria. Mais uma vez, gostaria de agradecer aqui a participação por ter aceito o nosso convite, o presidente da Associação dos Transportadores Urbanos da cidade, a ATU, Luiz Fernando Maffini. Muito obrigado, estamos sempre à disposição. Nós agradecemos a atenção e eu sempre tenho dito isso, nós aprendemos muito com a imprensa. Quando chega para vocês uma reivindicação, uma reclamação, uma sugestão, nós ouvindo de vocês, nós também aprendemos. Então, nesse espaço, a gente sempre vai estar presente, ficamos à disposição para esclarecer a comunidade, novamente agradecer o espaço e também a contribuição com a imprensa junto ao nosso setor, que é o transporte de passageiros. Obrigado, Maffini, boa tarde. Boa tarde.